Fala festeiros de plantão, já vou começar pedindo desculpa por não ter postado esse vídeo ontem na quarta-feira e como vocês podem ver eu tenho já uns fiozinhos brancos na minha barba, eu tenho uma certa idade, dei um mau jeito na coluna, não consegui gravar nada ontem, mas hoje a base de remédio, vamos fazer a nossa próxima dica. Então hoje é a penúltima dica da preparação do evento, hoje nós vamos falar das quantidades de bebidas. Então já sabemos que é um jantar com duração de quatro horas, que é uma média de eventos e oito pessoas convidadas para o nosso evento. Então o que nós vamos preparar de bebida? Eu vou receber meus convidados com água aromatizada, uma jarra de mais ou menos um litro e meio, dois litros, bastante gelo, algumas ervas, eu vou utilizar a hortelã e frutas cítricas. Então você pode utilizar laranja, limão siciliano, limão, abacaxi, até colocar umas acerolas dentro, fica bacana também, mas evite frutas como melancia, que são frutas que rapidamente elas estragam e podem atrapalhar no sabor da tua água aromatizada. Então mantenha ervas, pode ser manjericão, pode ser alecrim, pode ser qualquer tipo de erva e frutas cítricas para tua água aromatizada. Um litro e meio para oito pessoas é mais do que suficiente, são pequenas doses que nós vamos servir. No caso do meu evento, eu tenho meus quarenta e poucos anos, então meus convidados todos têm acima de trinta e cinco. Significa o que? Que o consumo de álcool vai existir e especificamente o consumo de vinho. Eu também vou oferecer algumas cervejas artesanais, vou ter algumas opções de suco, duas opções de suco e duas opções de refrigerante. Apesar de eu não consumir refrigerante, ninguém na minha casa consumir e eu não vou ser favorável ao consumo de refrigerante, nós vamos ter refrigerante também, porque são convidados e as pessoas têm paladares diferentes dos nossos. Então para um evento com pessoas acima de trinta, trinta e cinco anos de idade, normalmente o consumo do vinho é maior. Se você não for servir cerveja, considere meia garrafa de vinho por pessoa. E quando a gente fala meia garrafa de vinho, significa de todos os vinhos, né? Vai ser um consumo médio de meia garrafa. Se você tiver cerveja, você vai considerar uma garrafa de vinho para cada quatro pessoas. E a cerveja é aproximadamente um litro por pessoa. Refrigerante e suco, podemos considerar 400 a 600 ml por pessoa no consumo. E se você for fazer coquetéis, eu sugiro que vocês usem ou o gin ou a cerveja ou a vodka, que são as bebidas que te dão mais possibilidade de preparar drinks. Então eu diria uma vodka, onde você tem aí 60 a 70% dos drinks preparados do mundo são feitas a vós e vodka, e você pode fazer várias versões diferentes de drink com vodka. O gin é um pouco mais limitado, mas é a bebida do momento, então você também consegue preparar algumas variações de drink com gin e fica bacana. No geral, em um jantar, as pessoas consomem dois a três drinks por pessoa. Então em um jantar com oito pessoas, nós estamos falando aí no máximo em duas garrafas de destilados, mais os outros ingredientes que você vai utilizar para preparar os drinks com base nos vídeos que eu tenho feito para vocês. Então as dicas de bebidas são essas, e a partir da próxima semana eu ainda vou finalizar na semana que vem com uma pequena dica sobre o pré-preparo e a organização do evento, e depois vamos passar a falar de harmonização de vinhos e cervejas com a comida que será servida no evento. Ok? Até a próxima semana, pessoal!